Olá, sou a Janaína Ferreira dos Santos e eu irei apresentar o projeto intitulado como Ensino de Estatística Utilizando o TEDx para a formação continuada docente da educação de jovens e adultos do EJA Como apresentadoras, eu, Janaína, Bruna Gama, Crislane de Araújo, orientado pela professora doutora Acredita Oliveira Lozada, o projeto foi feito no Instituto de Matemática A educação de jovens e adultos do EJA possui duas etapas, compreendendo o ensino fundamental e o ensino médio Onde atende alunos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso ou não concluíram o processo de escolarização Da educação básica em idade apropriada, e ela também pode ser chamada de EJAI, ou seja, Educação de Jovens e Adultos e Idosos Os alunos da EJAI são geralmente trabalhadores e a EJAI é regulamentada pela LDB em 1996 E em 2020, a EJAI possui 3 milhões de matriculados E de acordo com o censo do MEC em 2019, apontou que 62,2% das matrículas da EJAI são de alunos com menos de 30 anos e do século masculino Em relação aos estudantes com mais de 30 anos, as mulheres correspondem a 58,6% das matrículas Também observamos a EJAI em Alagoas, onde a gente trouxe algumas informações A idade mínima para o ingresso do EJAI é de 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio estando com a idade completa Isso de acordo com as diretrizes curriculares nacionais e o Conselho Estadual de Educação de Alagoas O Programa de Educação em Espaços de Restrição e Privatização de Liberdade É desenvolvido por intermédio da Escola Estadual Paulo Jorge dos Santos Rodrigues Atende aos jovens e adultos internos de estabelecimentos prisionais, socioeducativos E tem como objetivo a oferta de educação básica A EJAI em Alagoas, ela inclui ainda o EJA Modular Ou seja, uma nova modalidade em curto prazo de tempo para o ensino médio para maiores de 18 anos Onde a oferta é organizada em quatro módulos A prática de linguagens, matemáticas, ciências humanas e ciências de natureza Cada duração de 50 a 75 dias Essa modalidade é integrada à formação profissional Sendo oferecido um curso de formação inicial e continuada durante os quatro módulos Com isso, trouxemos esse quadro onde mostra o número de matrículas de todo o chá de Alagoas De acordo com o Censo Escolar em 2020 Onde o nosso foco é os alunos da EJA Onde o ensino fundamental foi matriculado 74.379 alunos E no ensino médio, 24.587 alunos Em Alagoas, possui o Centro de Referência da EJA Que é o Centro Educacional de Jovens e Adultos Paulo Freire, ou seja, em Maceió É evidente, segundo Tonelli Cleverares Que a carência de propostas de ensino de estatística Que atende às particularidades dos alunos de educação de jovens e adultos Ou seja, que atenda às demandas que faltam Sejam por recursos ilimitados, que são os livros didáticos Onde trazem poucas comparações ou relações com a realidade próxima do aluno E, além de mais, como coloca a Radar de Pierro em 2000 O ensino de matemática na EJA No qual está inserida a educação estatística Ela é bastante resumida, descontextualizada E centrada no aspecto procedimental Sem dar a devida atenção aos aspectos conceituais e atitudinal Não considerando o contexto em que os alunos estão inseridos E nem tão pouco valoriza as histórias de vida E os socos de interesses desses alunos Por que o ensino de noções estatísticas é importante na EJA? As noções estatísticas, elas constituem conteúdos Que podem quebrar esse ciclo de... Reprodutivista Que tem caracterizado as aulas de matemática na EJA Pois possibilitam que os alunos coletem Organizem, analisem e interpretem criticamente Os dados que permeiam sua realidade Instrumentalizando-se para as chamadas de decisões conscientes O que contribui para o desenvolvimento do pensamento estatístico Implicando também o letramento estatístico Falando um pouco sobre o letramento estatístico Ele deriva algumas partes importantes Que é o conhecimento, os elementos de conhecimento Habilidades de letramento, conhecimento estatístico Conhecimento matemático Conhecimento contextual e questionamento crítico Também tem o elemento de raciocínio Onde tem argumentações estatísticas Visualizações de eventos diários E elementos de disposição Que nos leva a crenças e atitudes Postura e crítica O objetivo geral do nosso trabalho É desenvolver um material didático Para o ensino de noções estatísticas Com a utilização de tecnologias digitais De informação e comunicação astiliques No oitavo ano do ensino fundamental Especificamente o software GeoGebra Para a formação docente continuada Na educação de jovens e adultos O EJA no estado de Alagoas No qual tivemos cinco objetivos específicos Dentre eles Que era possibilitar a reflexão Sobre a prática docente Nas aulas de matemática Na educação de jovens e adultos No que diz respeito A utilização de múltiplos recursos Considerando a perspectiva Na educação matemática crítica Disponibilizar ferramentas de ensino Que utiliza metodologias adequadas Para que os docentes Utilizem com essa educação De jovens e adultos Contribuir para a implantação De tecnologias digitais De informação e comunicação Para o ensino de noções de estatística Nas aulas de matemática No EJA Nas escolas públicas No estado de Alagoas Melhorar o letramento estatístico Fomentando o formatolecimento Da cidadania e da postura crítica Diante da leitura e interpretação De dados estatísticos presentes no cotidiano E por fim, fomentar o ensino A distância Como veículo de formação Continuada docente Ofertado pela Universidade Federal de Alagoas A nossa metodologia A pesquisa foi desenvolvida No Instituto de Matemática Na Universidade Federal de Alagoas No período de 2020 a 2021 Classificando-se com a pesquisa qualitativa Iniciando-se com o levantamento bibliográfico Em seguida com a elaboração do material E por fim, o pré-teste O levantamento bibliográfico De estudos sobre o tema E do comentário Foram analisados livros e apostilas E artigos de abaixo da Cielo Escofes e Google Acadêmico Elaboração do material didático Produzimos vídeos, podcasts E em seguida a realização do pré-teste E por fim, a redação Sobre o relatório final Apresentando todos os resultados obtidos Em cada etapa anterior De modo para confirmar Que os nossos objetivos foram alcançados Bom, nessa primeira etapa da pesquisa Que será sobre análise curricular Constatamos a ausência de um currículo nacional Para a EJA Já que ela não integra a BNCC E também acaba sobrando para os estados e municípios Elaborar suas próprias diretrizes curriculares Além disso, em relação ao ensino de estatística Percebemos que Há uma prevalência do conteúdo de leitura Interpretação de gráficos e tabelas Na maioria das vezes De forma interdisciplinar Sem muita ampliação com o conteúdo de estatística Na segunda etapa da pesquisa Que foi sobre análise dos livros Percebemos a importância Do material didático Específico Para a educação De jovens e adultos E aqui na tabela A gente mostra O atendimento aos alunos da EJA Com os livros No ano de 2017 E ainda sobre uma busca Sobre o PNLD EJA Levantamos que O último edital foi em 2014 E não foi mais encontrado novos editais Embora o Ministério da Educação Tenha publicado o edital em 2021 Mas não há menção da EJA Só foi encontrado uma minuta De edital de convocação de 2020 Para o PNLD EJA 2021 Onde eles discutem Sobre a distribuição dos livros Por seguimento No decorrer da pesquisa Embora tenha sido Num período pandêmico E tivemos um pouco De dificuldade Para acessar os livros De PNLD EJA Podemos levantar Outros materiais Que podem até substituir Ou complementar O livro didático Que é o exemplo do CEJA Abrindo as possibilidades Para o uso de TDX Embora ainda falte Uma conexão Com o conteúdo Dos alunos da EJA É a elaboração Do material Analisado Se assemelha Do ensino regular E não atende muito As especificidades do perfil Do aluno da EJA Então vale chamar a atenção Para essa necessidade De elaborar materiais adequados Para o ensino de matemática e estatística Para essa modalidade de ensino A última etapa da pesquisa Elas frequência Em amostra Média simples e ponderada Moda e mediana Além de situações Problemas do dia a dia Jogos online Aplicativos mobile Excel E por fim A demonstração dos gráficos Utilizando O software de algebra Gratuito Na versão Clássico 6 O material didático Desenvolvido É um livro Da trilha de aprendizagem É onde cada capítulo Possui introdução teórica Com contextualização Curiosidades Reportagens E bem como Atividades com uso Do TIDICS Em todas as trilhas De aprendizagem Foram abordadas A parte conceitual Exercícios de fixação Situações Problemas Que incundem Com a realidade Dos alunos da EJA Além dos recursos Convistos A introduzir As TIDICS Como o GeoGebra Excel E aplicativos No ensino da matemática A primeira e a segunda Trilha de aprendizagem São sobre gráficos Tabelas Amostras E frequência E os recursos Utilizados Tecnológicos Foram o Excel E o GeoGebra A quarta E a terceira Trilha de aprendizagem É sobre Média simples Média ponderada Moda e mediana Um dos recursos Tecnológicos Utilizados São o Excel GeoGebra E aplicativos Disponíveis Na Play Store O chatística fácil Média ponderada E calcule suas notas E por fim O jogo online De chatística visual Todos os conteúdos Envolvia situações Problemas Para que os alunos Possam se sentir Inseridos Em todos os exemplos Em seguida Foi realizado O pré-teste Com os alunos Aplicamos no mês De agosto E de 2021 Com futuros professores De matemática Licenciados em matemática Por meio de mini curso E foi ofertada Três aulas Para verificar As potencialidades Desse nosso material Desenvolvido Como eu falei Foram realizadas Três aulas Onde foi Feita pelo Google Meet Em seguida A gente aplicava Formulários Para que a gente Soubesse Como é que estava O desenvolvimento Desses alunos E com isso Contribuir Com uma melhoria No processo De ensino e aprendizagem Nas aulas de matemática Nos alunos Conta O segundo questionário Envolvia situações Problemas Sobre os conteúdos Que a gente começou A abordar Nas aulas Que foi Sobre gráficos E tabelas Frequência Amostra Média simples Média ponderada Moda e mediana E o terceiro questionário Foi coletar As percepções E contribuições Que o mini curso Trouxe para os futuros Professores de matemática E sobre esses questionários A gente pode resgatar Algumas perguntas Que é Você já teve Alguma disciplina Na graduação Ou algum contato Com a educação De jovens e adultos E idosos Seja no estágio Supervencionado Ou lecionando A segunda pergunta é Você considera importante Ter materiais adequados Para o ensino de estatística De matemática Na EJA Considerando o perfil Do alunado Durante seu período De estudante Da educação básica Você teve contato Com conteúdos de estatística Os conteúdos de estatística Que você teve contato Tiveram abordagem Com base De situações Do cotidiano Foi uma das perguntas Que realizamos Aos alunos E como resultado 100% dos alunos Não tiveram contato Com disciplinas Na graduação Sobre o EJA Mas o ensino básico 83,3% Tiveram contato Com o conteúdo De gráficos Tabelas E média O uso de materiais Didáticos Adequados É unânime E o contato Durante sua vida Do estudante Com a utilização De TIDICS Como por exemplo AXEMO Foi escassa Com entre 3,3% E 63,7% Não tiveram contato Contato com materiais Outras atividades Os alunos Os alunos relatórios Lembrando Lembrando que 100% Tivemos no YouTube A cesta básica É importante É importante trazer Elementos que reflitam Aquilo que o aluno Aquilo que o aluno Vivencia Então ele consegue aplicar O que ele aprendeu De forma prática E por fim Produzimos Podcasts Com conteúdos Envolvidos Na trilha De aprendizagem No que diz respeito A parte conceitual E algumas situações Do cotidiano Onde estão Espeitados No Spotify É intitulado Como Matéria de Tec Pibico Bom, eu me chamo Cris Joana E irei relatar um pouco Sobre as conclusões Do nosso trabalho O material didático Que é a produção De vídeos E podcasts E o mini curso Eles sugerem Uma proposta Metodológica Voltada Para os alunos Da EJA Como um material Didático Adequado Para o seu alunado Visando desenvolver O letramento Estatístico De maneira crítica Além de envolver PIDIC Inserindo os alunos Da EJA Na cultura digital A utilização De situações Do cotidiano Na elaboração Do material didático Auxiliando Em desenvolvimento De competência crítica Por meio da análise E discussão Das situações reais Associando o conhecimento Matemático escolar Com o conhecimento Matemático extraescolar E se tratando Dos alunos Idosos Da EJA Muitas vezes Eles são negligenciados E eles merecem Uma atenção especial Com o desenvolvimento De material adequado Para eles Que são os vídeos Da vovó Sabina Favorecendo a inclusão E o sentimento De pertencimento Bom O personagem Da vovó Sabina Ele gera uma identificação Com os alunos Idosos E causa então Maior interesse Pelas aulas Além de ser Mais uma ferramenta Para melhorar O ensino Do conceito De estatística Na EJA O material Desenvolvido Nessa pesquisa Ele pode ser usado No curso de extensão Na modalidade presencial Ou remota Para a formação Continuada docente E por fim Consideramos de grande Importância Essa pesquisa Que em muito Contribuirá Para as pesquisas Relacionadas A formação docente E recursos didáticos Para o ensino De estatística Na EJA Aqui estão Alguns eventos De publicações Em que a gente Participou E aqui Que foi um livro Capítulo do livro Que foi publicado Em outubro De 2021 E um artigo Em periódico Que foi submetido E será publicado Em 2022 Aqui estão Alguns registros De apresentações Da gente Em alguns eventos Bom Nós Alunas Que desenvolvemos Esse projeto De iniciação Científica Defendemos Um ensino De matemática Inclusivo Na EJA Que desenvolva Competência Crítica Forma para O exercício Da cidadania Que tenha Significado Para os alunos E que acima De tudo Os alunos Da EJA Sejam respeitados E que se sintam Incluídos Socialmente E intelectualmente Aqui estão Nossas referências Agradecemos Siga a gente Nas nossas Redes sociais E até a próxima Tchau 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 Tchau